Acompanha aos 800 segundos da foto de seu Durma Carlos. Aproveita! Acompanha aos 800 segundos da foto de seu Durma Carlos. Acompanha aos 800 segundos da foto de seu Durma Carlos. Acompanha aos 800 segundos da foto de seu Durma Carlos. Acompanha aos 800 segundos da foto de seu Durma Carlos. Acompanha aos 800 segundos da foto de seu Durma Carlos. Acompanha aos 800 segundos da foto de seu Durma Carlos. Acompanha aos 800 segundos da foto de seu Durma Carlos. Acompanha aos 800 segundos da foto de seu Durma Carlos. Acompanha aos 800 segundos da foto de seu Durma Carlos. Obrigado. 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 Coisa linda. Natan, falso. Obrigado. Obrigado. Pecuária. Lanchando aí, né, Juan? Muita fome. Íris, azende, o falso e o Juan. É muita foto. Passando esses vídeos aí. O Juan pegando boi. Juan não precisa colocar moço, vai demorar muito, viu? Eu pegoi pro YouTube, não precisa isso. Passo. Passo. É muita foto, filho. Não. É muita foto. 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 Parr인ättinho. Obrigado. Eu. Filmo. Camira com a mão. McQueen. Doc. Galera, é isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Tá, meus amores? Falou.